Foram vários pontos de alagamentos que trouxeram transtornos principalmente para o trânsito e também para moradores de alguns bairros de Cachoeiro. Chuveu cerca de 25 milímetros. A chuva durou cerca de 40 minutos. Em Cobiça, uma árvore caiu bloqueando metade da pista. Já no bairro Novo Parque, a rua Manuel Belmiro foi tomada pela água. Muita água também acompanhada de lama na região do bairro Guandu. Registro de alagamentos também no bairro Coronel Borges. A principal via de acesso na entrada de Cachoeiro para quem vem pela S482, o bairro BNH, o trânsito também ficou parado. Nas imagens, é possível ver um veículo parado e um grande volume de água. Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro, foram somente alagamentos. Não houve registro de desabrigados ou desalojados.